Direto na questão, a mediana e a média do número de medalhas obtidas pelos atletas brasileiros nos Jogos Olímpicos, pediu a mediana e a média. Quando pede mediana e média, galera, o que você faz? Vai primeiro na mediana. Mediana, pessoal, eu preciso do meio. Eu vou ver quantos tem aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Opa, o total é ímpar. Quando o total é ímpar, como é que eu acho o termo central, pessoal? Quando o total é ímpar, como é que a gente acha o termo central? É o total mais um sobre dois. São nove mais um dá dez sobre dois. Dez sobre dois dá cinco. Show de bola? Então eu preciso do quinto termo. Só que aqui está tudo bagunçado. Atenção, hein? Eu já falei para vocês o quê? Que vocês devem obedecer o quê, galera? A ordem crescente. Primeira coisa para a mediana. Tudo bem? Então vamos lá na mediana. Ordem crescente. O dois primeiro. Depois é o três. Depois é o quatro. Depois é o seis. Depois é o oito. Oito. Depois do oito vem o dez. Ó, a mediana é o quinto termo. Um, dois, três, quatro, cinco. Opa! Está aqui a mediana. Mediana é oito. Então tem que começar com oito a resposta. A está fora. A B está fora. E a E está fora. Então eu fico com a C e com a D. Aí não tem jeito. Eu vou ter que calcular a média. Então deixa eu acabar aqui. Dez, depois doze, né? Acabar de separar. Depois quinze, quinze. Tudo bem? Agora, não tem jeito. Eu vou ter que calcular a média. Mas eu estou entre dois números. Como é que eu faço para calcular a média? Eu somo todo mundo e divido pela quantidade. Então eu vou ter que somar todos esses números. Dois, mais três, mais quatro, mais seis, mais oito, mais dez, mais doze, mais quinze, mais quinze. Isso tudo divididos pelo total. O total são nove. Ok? Aí vamos fazer essa conta lá em cima. Dois, mais três, cinco. Mais quatro, nove. Mais seis, quinze. Quinze, mais oito, vinte e três. Trinta e três. Trinta e três, né? De novo. Dois, mais três, cinco. Nove, quinze. Quinze, mais oito, vai dar vinte e três. Vinte e três, mais dez, trinta e três. Trinta e três, mais doze. Faz a conta, né? Fez, dá cinco. Quarenta e cinco. Mais trinta, setenta e cinco. Então, isso fica setenta e cinco, divididos por nove. Agora, presta atenção no método MPP na tua vida. Na hora de dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. setenta e cinco, opa, você tem aqui, ó, setenta e cinco, divididos por nove. O primeiro número aqui é sete e o outro é oito. Então, só pode ser sete ou oito. Olha que maravilha. Vai ser oito. Acabou. Qual é o gabarito? Letra D, marco o V da vitória. Letra D, marco o V da vitória.